Lá vamos nós de novo. Fala, nós estamos de volta no canal com mais um Horizon Zero Dawn. Estamos aqui, ó. Eu tô aqui me arriscando aqui pra isso aqui. Só que eu tô num lugar que aqui, ó, à minha volta só tem borrifante. Beleza, já passamos aqui, já arregaçamos aqui. Gente, onde é que eu tô? Ué, onde é que eu tô? Caraca, eu tenho que passar essa galera toda? Peraí, o que eles estão fazendo aqui? Ah, beleza. Vi alguma coisa. Ah, 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 ah. Ah, ah. Ah, 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 ah. É, barulho de ninja daaa. Galera, não tô atentando essa Tura ainda. Ah, tá, não tô atentando o Warcraft également lugar. Perdi a criatura Caraca, cara, a gente tem que fazer isso aqui, ó Pera aí, vamos ver aqui primeiro, então Se a gente vai subir daqui a pouco lá pra cima, vamos dar uma olhada Não tô aqui Não tô nem vendo o cara Parece que tô livre Ah, foi Não posso carregar muito peso Cara, como é que... Chave de escavação, meu Deus Uma coisa aqui pra baixo Nada demais Tá, beleza Então a gente vai ter que subir, né Será que a gente vai encontrar mais alguma coisa ali pra cima? Não sei Vamos ver Já tá cheio Vai, deixa eu ver aqui Vai com calma Vez que acho que acabamos de limpar o lugar, eles abrem uma nova câmara Pelo sol, estou cansado deste lugar Ah, mas você continua falando sozinho, né Uma coisa pra lá, não Não tem Tem mais que cá pra baixo Isso já foi um caldeirão Mas a natureza invadiu E agora o inimigo também É, o problema é que esse caldeirão aqui Se você não sabe o que é Não mexa Deixa aqui Agora vamos dar uma olhada pra cá, então Tem mais quantos aqui Só era mais ninguém Devia ter trazido um carrinho Ah, aqui era Ah, tem dois pescoções aqui Tô te ouvindo Ah, tem mais Vamos morrer também, se não mudar Ah, tem mais 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 Ah, ah, tem mais 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 Ah, 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 tem mais Ah, ah, tem mais Ah, 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 tem mais Ah, 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 tem mais Ah, 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 ah A terceira Tem alguma coisa errada aqui, não está indo Essas são as torres que no meio ficaria algum bicho Vamos ver então Será que a gente consegue? Aqui, olha Encontra uma saída, ok, vamos O último caldeirão, não é? O que é aquilo? Nossa, dois em um Ah, tem um ar de luz aqui Tenho que aproveitar Isso A gente mata o ar de luz A gente acaba com Mano que eles continuam a trabalhar A parte da A parte da A parte da coisa que 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 saiu, né? Só uma parte que caiu É A parte que a gente tem que seguir Não tem por onde Não tem por onde Por aqui Por aqui não tem como Tem Não, se eu cair daqui eu vou morrer Tá vendo Tá vendo Ele tá fazendo Ele continua trabalhando Vamos botar assim, né? Continua fazendo Produzindo, né? Vamos voltar, né? Vamos voltar, né? Aqui seria a outra Parte, né? Aqui, olha Vamos lá, vamos converter então A verdade é converter né, que isso aqui é a nossa Escalhe o pilar para fugir A gente vai procurar mais caldorões para converter essas máquinas A gente vai procurar mais caldorões para converter essas máquinas Vamos ver se é fácil Ah, uma brilha de modificação, tá Essa brilha de modificação não vamos lá Por favor, não deixe que me fecha A gente vai procurar mais caldorões para converter essas máquinas A gente vai procurar mais caldorões para converter essas máquinas